Música A lixia de graça bendita Se desmante, amo com algo eterno Sugiro de coração Quero então colocar Minha vida em tuas mãos Sentir que podes dar Mãezinha, com tua proteção Eu quero deixar Que o teu plano em mim Possa realizar Sem limitações E quero tentar Sim, porém, saber Ser o contigo Que tu és Eu quero deixar Que o teu plano em mim Possa realizar Sem limitações E quero tentar Sim, porém, saber Se é o contigo Que tu és Música A lixia de graça Bendita Seja as mães Se amo com amor eterno Singento De coração Quero então colocar Minha vida em tuas mãos Sentir que podes dar Que o teu plano em mim Possa realizar Sem limitações Sem limitações Que o teu plano em mim Possa realizar Seja as mães Seja as mães Seja as mães E quero tentar Seja as mães 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 Eu te ouço o que tu és A lixinha de graça